Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal FAMOTOS Pra você que ainda não me conhece, eu sou o Flávio da Costa E no vídeo de hoje a gente vai aprender como tirar alguns arranhões como esse aqui, por exemplo Então se você quiser saber como a gente faz isso, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai fazer isso agora Bom pessoal, infelizmente eu fiquei alguns dias sem conseguir gravar, tá? Eu adoeci aqui e tal Então peço desculpa aí o pessoal que acompanha o nosso trabalho, mas agora se Deus quiser a gente está de volta Então a gente tem esse arranhão aqui, é um arranhão superficial A gente pode ver que ele não arranhou a parte do fundo da pintura do tanque Ele apenas danificou um pouco o verniz da pintura E a gente vai remover isso aqui sem fazer pintura, sem pintar esse tanque novamente Pra isso pessoal, eu posso usar massa de polir Ou... No meu caso aqui eu vou usar um pouco de creme dental Vou passar aqui, ó, de leve, tá? Importante não colocar força, principalmente aqui Um detalhe também Importante observar o seguinte Caso esse arranhão esteja muito profundo Não vai adiantar você fazer esse método aqui, tá? Isso aqui é apenas quando é arranhão superficial A gente vai conseguir tirar Vou pegar a estopa, vou passar de leve aqui em cima Massa de polir também funciona, tá pessoal? Só que eu não sei onde eu deixei minha massa Então eu vou usar aqui o creme dental Que tá mais fácil pra mim Vou passar sem exercer força Sem pôr muita força na estopa Pra não arranhar mais fundo Importante você tomar cuidado Pra não arranhar muito profundo o tanque Principalmente com creme dental Porque ele é esfoliante Então é bom tomar cuidado aí Quando for usar Vejam que já diminuiu bastante aqui, ó O arranhão Vou passar um pouquinho mais E vou fazer um movimento circular aqui, ó Importante também que esteja bem limpo, tá? O tanque, no caso aqui Eu tô fazendo apenas local Mas se tiver alguma areia Alguma coisa no tanque Pode danificar ainda mais a pintura Então cuidado aí Quando for fazer esse tipo de trabalho Já posso ver que ficou bem Praticamente sumiu já o arranhão Bom pessoal, eu vou limpar aqui agora A área toda Lembrando que tem alguns arranhões Que você não vai conseguir remover Com esse método aqui, tá? Infelizmente Algum arranhão mais profundo Não vai sair Então não tem jeito Isso aqui é apenas Quando for mais superficial Vocês podem ver que já tá praticamente Sumiu aqui, ó O arranhão Aquele arranhão profundo A gente praticamente já não vê ele mais, ó Agora, pessoal Eu vou usar a cera Cera normal Cera pra polimento mesmo Pra fazer espelhamento da pintura E o mesmo método Vou continuar passando aqui a estopa Agora eu já posso colocar um pouco mais de força na mão Porque já não é esfoliante Tão esfoliante Quanto o creme dental Ou a massa de polir Eu particularmente Prefiro usar a massa de polir Mas como eu falei Eu não sei onde eu deixei a massa Então eu tô usando o creme dental aqui pra Faz da mesma forma Movimento circular, tá pessoal Pode fazer também Outro movimento Mas eu prefiro circular Porque ele disfarça melhor Algum tipo de arranhão Que possa aparecer Se você fizer muita força Com a estopa nesse sentido aqui Por exemplo Agora eu vou usar a estopa limpa Pra eu poder Remover aqui o O excesso Do dia de cera que a gente passou Antes que alguém venha criticar, pessoal Lembrando-se Que não é qualquer tipo de arranhão Que vai sumir, tá Se for um arranhão mais superficial Você consegue remover dessa forma Mas se for um arranhão profundo Que riscou lá na lata do tanque Aí não adianta Porque depois o camarada Assiste o vídeo aqui E acha que Vai fazer aí E o arranhão é muito profundo Não consegue remover Vem criticar aqui Nosso trabalho Então lembrando Se for um arranhão muito profundo Infelizmente só pintura mesmo Pra poder Resolver isso aí No caso aqui Um arranhão superficial A gente viu que arranhou apenas o verniz Do tanque E a gente consegue remover Importante não colocar muita força Principalmente com a massa de polir Ou se for o creme dental Que você estiver usando Então Não coloca força na mão Porque você pode arranhar mais ainda Porque A gente sabe que o creme dental É esfoliante E a massa de polir Também é esfoliante Então muito cuidado Quando for fazer Esse tipo de coisa Bom pessoal Passei mais um pouco de cera Agora a gente vai remover Esse excesso de cera aqui E tá pronto Sumiu aquele arranhão Que a gente tinha aqui no tanque Se você for observar Você vê bem pouquinho Uma coisa muito pouca Mas se você for insistindo Com a cera aqui Ó Cera Um pouquinho mais de massa De polir e tal Some totalmente Esse arranhão Tá Então Vale a dica aí Vocês podem ver Que resolveu Bem aqui O nosso problema Se eu for passando cera Quanto mais cera Eu for passando aqui Agora Melhor vai ficando Esse acabamento Mas Do jeito que tá aqui Já não tem necessidade Mais da gente Se preocupar E o arranhão Praticamente Não é mais perceptível Aqui no tanque Lembrando mais uma vez Se for arranhão profundo Você não vai conseguir remover Com esse método Tá Isso aqui é apenas Quando for superficial Como eu já falei Várias vezes Mas tem que repetir Porque a galera aí Vai tentar Tirar um arranhão Aí que já tava Na lata do tanque Não vai sair Vai criticar O nosso trabalho Beleza Podem ver aqui Que resolveu Praticamente 100% Às vezes Você tá com um problema Desse aqui E vai aí Num pintor Ou uma pessoa Pra poder te indicar Como remover isso aqui A pessoa vai falar Pra você Que tem que Pintar o tanque novamente Então a gente viu Aqui Que não é necessário Às vezes Dá pra gente recuperar Com produto simples Crem dental Todo mundo tem em casa E cera também Você encontra aí Em qualquer supermercado Beleza? Então é isso Grande abraço E eu te aguardo No próximo vídeo